Olá, olá, excelente começo de semana, meu povo. Hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2011. São 6 horas 31 minutos. Sua Bahia tá no ar, aqui comigo, na graça de Deus. Sou Daniela Prata, fico contigo até as 8h40. É o maior jornal da Bahia. Que venha sem mais delongas me dar o meu abraço. De bom dia, de começo de semana, abraço a todos que nos acompanham. É um abraço, sabe de quê? Pé em Deus e pé na tábua, amor no coração e avante ao progresso. Vamos trabalhar, vamos aos destaques de hoje. Antes de sair de casa, vale a pena você ficar ligado no Bahia lá, porque a gente tem o trânsito em várias partes da cidade. Nossos repórteres estão distribuídos em pontos diferentes aqui da capital. E com os nossos equipamentos, link móvel, helicóptero, a gente mostra tudo pra vocês. Também hoje registrado o primeiro caso de Minivite esse mês, no mês de maio, aqui na capital. Todos os detalhes, uma pessoa tá internada no Hospital Pouco Maio, uma criança de 11 anos. E como crianças ficam muito próximas e é uma doença contagiosa, vale a pena tomar alguns cuidados. Detalhes em instantes, na reportagem. Também o futebol, Bahia de Feira e Vitória empataram. Foi a primeira partida da decisão do título, agora vai ter uma próxima. Vamos ver quem vai ser o campeão, quem será, quem será a partida. Ficou mesmo no 2x2. Hoje o esporte é com o Felipe Brandão, que traz todos os lances e os comentários aqui no maior jornal da Bahia. Pra você, é claro, tem emprego, cursos, concursos. Fique atento às vagas oferecidas pra você começar a semana bem, né? Meu amigo, minha amiga, afinal de contas, mão na cabeça, não sabe o que vai fazer pra pagar as contas. Hoje, emprego, trabalhar, honestamente, a única forma, também há violência. Infelizmente, um crime brutal, abalou os moradores no interior da Bahia. Um fazendeiro foi brutalmente assassinado. A polícia prendeu três pessoas acusadas da execução. Detalhes em instantes. Agora, me dê aí, por favor, as imagens da externa, que eu quero saber como é que vai ficar o tempo hoje em Salvador. Aliás, a previsão da meteorologia é de sol com muitas nuvens. Possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Mínima 22, máxima 28 graus. Tempo frio é no norte do estado, segundo a meteorologia que vai ter, viu? Em Mirangaba, o sol deve aparecer com poucas nuvens. Não há previsão de chuva pra hoje lá, não, viu? Temperatura mínima 17, máxima 28 graus. Já na região oeste do estado, uma região até de grande produção pra nossa economia, o sol predomina. Graças a Deus. A agricultora agradece, né, Vitor? Dia com poucas nuvens, máxima chegando a 31 graus. E essa é a imagem ao vivo, às 6 horas 33 minutos, da capital da Bahia. Você vê da torre da TV, que tem uns 150 metros, fica no bairro da Federação. Agora aqui, se a gente fizer um 360 graus, um giro, a gente consegue enxergar a cidade todinha. E olha aí, mostrando pra você ao vivo as imagens. Céu com nuvens, pode chover a qualquer hora do dia, segundo o serviço de meteorologia. E agora o tempo foi bom mesmo para as mães. Mães, o dia das mães foi de muito movimento. Nos parques, nos jardins zoológicos de Salvador, estavam lotados. E o mesmo aconteceu nos restaurantes. Quem preferiu comer, almoçar fora de casa, enfrentou longas filas. Mas tudo vale a pena, né? Quando a ideia é agradar as mamães. Gabriel Pinheiro. Seu Juraci registra o momento especial. Não é para menos. No dia das mães, ele conseguiu reunir 20 parentes. Cada momento é importante. Independente se é dia das mães, se é dia dos pais, se qualquer data festiva. A união da família é sumamente importante todos os dias. Aqui tem mães, avós, bisavós e até uma tataravó. Dona Marcolina, de 99 anos. A filha, Maria José, segura a mão dela com carinho e observa atenta a meninada. Tenho filho, neto e bisneto. Como é que a senhora se sente num dia desse, quer dizer, podendo vir com a sua mãe e também ser homenageada como mãe? Bastante feliz por estar junto de minha família, minha filha. Eles e muitas famílias esperaram bastante na porta dos restaurantes. E depois de enfrentar filas como essa, a melhor opção acabam sendo mesmo os restaurantes com buffet. Afinal, com famílias tão grandes, com membros de todas as idades, é importante que tenha comida para todos os gostos. As variedades são muitas. A gente come à vontade e o preço está bom. Mas os restaurantes não eram a única opção. Quem preferiu passar o dia das mães mais perto da natureza foi aos parques. A criançada tomou conta do abaeté. É, aproveitando o dia das mães. O jardim zoológico foi outra alternativa. O dia é delas, mas por aqui parece que são mesmo eles, os filhos, que mais se divertem. E as mamães não reclamam. Muito pelo contrário. Uma coisa diferente, diversão para as crianças e para os adultos também, com esses animais mais um pouquinho. Os presentes também marcaram o dia especial. Entre eles, as flores. Orquídeas, cesta com bichos de pelúcia, vasos de lírios. É o que mais sai. Mas a preferida é mesmo? A preferida é buquê de rosas. Eu vejo flores em vocês, todas as mães. Venham aqui, venham. Dá um abraço. Feliz dia das mães. Que não é só no dia das mães que a gente tem que dar esse abraço na mãe, não. É todo dia. Os outros 364 dias do ano, todos eles merecem abraço. As mães por opção, aquelas que adotam, aquelas que cuidam de meninos abandonados e meninas também. Mas as nossas mães biológicas, não é? E vão fazer o milagre da vida acontecer também fora do nosso ventre. Depois, criando, educando, de fato. Eu até coloquei um texto no blog, itapoanline.com, na coluna da esquerda tem blog. Aí tu vai ver meu nome, Daniela Prata. Acesse. Tu vai ver algumas palavras que eu coloquei, uma foto muito bonita de uma mãe. Agora, tem mães que sofrem nessa época, porque tem histórias tristes, histórias que carregam decepções. Enfim, algumas escolhas que geram muito sofrimento. Dona Ivonete é mãe e, por falta de condições, vive longe dos filhos. Ela se separou do marido, sofreu uma grande decepção com ele, foi morar nas ruas. E hoje, enfrenta doença, fome e frio. Mas continua lutando. Veja com o nosso repórter da noite, Diego Barros. Esta é Dona Ivonete. Tem 62 anos e é mãe de três filhos. A vida inteira enfrentou dificuldades. Ela tem um barraco no bairro de Paripe, subúrbio de Salvador. Mas prefere passar a noite nesta praça, no bairro de Itapuã. Depois de conhecer a história de Ivonete, vem a pergunta. Por que será que ela está morando aqui? Passa a noite numa calçada. É dela que a gente vai saber agora, Dona Ivonete, por que a senhora prefere estar na rua do que estar em casa. Porque eu tenho fobia. A doença fobia não deixa eu ficar sozinha numa casa, que eu tenho impressão, que eu penso que vou mais ser morta. É por isso que eu durmo na rua. Eu só sinto bem quando tem uma pessoa ao meu lado. Ela já foi casada. Depois que descobriu uma traição do marido, se separou. Dona Ivonete morava no interior do Maranhão e saiu de casa. Para sobreviver, se prostituiu e veio morar em Salvador, onde teve os três filhos. Eu cato latinha e vendo doce de banana para sobreviver. Sofro muito. Eu choro. Nas praias, quando eu não vendo, eu choro. Choro muito. Difícil a situação. É difícil e eu penso que vou morrer. Não aguento mais essa vida. No domingo, dia das mães, ela fez aniversário. O melhor presente seria uma casa, para que os filhos pudessem visitá-la. Hipertensa e diabética, Dona Ivonete ainda tem gastrite e arritmia cardíaca. Mas nada é capaz de fazer esta vendedora de doces parar de sonhar. A senhora tem três filhos, sente saudades deles? Eu tenho saudade, muito saudade. Tenho vontade de morar ao lado deles. Mas eu não tenho condição. Meu sonho é morar em uma casa ao lado deles, aqui em Salvador. Dona Ivonete, tem uma coisa assim, está escrito o seguinte. Se não deu para fazer um bom começo, dá para começar um novo fim. Se a gente está vivo, se Deus nos deu a graça de abrir os olhos e acordar, independente das dificuldades, a gente pode conseguir. É difícil, é difícil. Mas se a gente tem fé e se a gente foca, sabe? Se a gente coloca o nosso pensamento. Eu vou conseguir, tenho fé, consigo, a gente consegue. Enche esse coração de amor, Dona Ivonete. A senhora e todas as outras pessoas que passam por dificuldade. E ninguém pode falar dela, não. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Portanto, as opções são muitas na vida da gente, né? Sabe-se lá por que que os caminhos, as suas escolhas foram assim. Mas o que convém é ter fé, ir avante, ir adiante, sabe? Dona Ivonete, olha aí, um exemplo de uma mãe que sofre porque ela não consegue estar perto dos filhos. E eu imagino como é que é essa sensação. Porque só quem é mãe, só quem já gerou no seu ventre outro ser humano, que é um privilégio de Deus também, de nós mulheres especialmente. Imagina qual é a dor de ter que ficar longe dos seus filhos. As decepções são muitas. Agora também pode se transformar toda decepção, toda dor e todo erro em pedra de crescimento do nosso castelo. Todas as pedras que nos atiram, a gente vai pegando e vai usando para construir uma escada e crescer, sabe? E se elevar. O sofrimento às vezes purifica. Também está escrito isso. Portanto, para fechar, a frase, tende ânimo, tende ânimo, tende ânimo, encontra forças, procura. Até na história de Maria, a mãe de Jesus tem um pouco sobre isso. Mas enfim, vamos dar um pouco o rumo da prosa para falar sobre o novo visual da vossa excelência, o governador da Bahia, Jacques Wagner. Depois de 34 anos, ele tirou a barba. Foi uma forma encontrada para conseguir recursos para a educação pública. Ele retirou a barba por 500 mil reais depois do acordo com uma empresa. Veja com o Léo Rodrigues. No início da coletiva, o governador ainda estava com a barba que mantinha há 34 anos. Ele apresentou o barbeiro, seu Zé Domingos, de quem é cliente há mais de três décadas. Foi para uma sala reservada. 20 minutos depois, voltou com um novo visual e a expectativa de ter a aprovação da mãe e da primeira dama. Minha mãe está aí, então a primeira vai ser ela, que vai me ver, provavelmente ela vai achar lindo. Depois, Fatinha, que nunca me viu sem barba, porque a gente está junto desde 1990. E eu de barba até hoje estou de barba. Então é a primeira vez, Deus queira, que ela goste. Mas no tempo também aqui, cresce de novo, então não tem problema. O governador Jacques Wagner tirou a barba por 500 mil reais. Quantia paga por uma empresa que fabrica lâminas de barbear. O dinheiro será revertido para o Instituto Ayrton Senna. A presidente da instituição participou do ato. Mais do que o dinheiro, é o gesto de lançar luz com a própria imagem e personalidade sobre uma causa que transcende a todos nós. E que se nós queremos que a gente dê certo como país, em todos os sentidos, a gente precisa ter educação mesmo de qualidade. A ideia de tirar a barba surgiu em um encontro com empresários na ilha de Comandatuba, em Ilhéus, no mês passado. O governador fez apenas uma exigência, que o dinheiro repassado para o Instituto Ayrton Senna fosse investido em projetos de educação aqui da Bahia. A solenidade foi na Escola Municipal Tertuliano de Góes, uma das quatro instituições de ensino que vão ser beneficiadas com os recursos. Todas ficam na região do Alto das Pombas e do Calabar, onde foi implantada a primeira base comunitária de segurança do Estado. Diversas autoridades estavam presentes, secretários estaduais, Maurício Barbosa de Segurança Pública, Oswaldo Barreto de Educação, o vice-governador Otto Alencar e o prefeito de Salvador, João Henrique. Essa união do governo com a Prefeitura, Instituto Ayrton Senna, entidades do terceiro setor, iniciativa privada, é o esforço do todos pela educação. O governador disse que foi a terceira vez na vida que tirou a barba, mas foi a primeira por uma causa nobre. Me choca muito, até porque eu não tive a sorte de nascer aqui na Bahia, eu tive a inteligência de escolher a Bahia para viver. A terra de Anísio, a terra de Rui Barbosa, de Castro Alves, de Glauber, de João Gilberto, que está fazendo 80 anos esse ano, de Caetano, de Gil, de Betânia, de tanta gente, a gente ainda ter um nível da educação pública muito aquém daquilo que a gente precisa. Não adianta apontar culpado, a gente está buscando solução e esse gesto aqui é muito mais para jogar luz num problema que a gente tem que ultrapassar, que é a questão educacional na Bahia e no Brasil. Com certeza, mas o senhor já é baiano de coração, né? Como as mães, por exemplo, que escolhem adotar crianças, né? Por opção, elas são mais mães, talvez, até do que muitas mães biológicas por aí. Portanto, o senhor também é muito bem-vindo aqui na Bahia. Não é à toa que foi eleito governador com a quantidade de votos que teve. E lembrando uma coisa, hoje no Calabá começam as inscrições para o Topa, que é um programa de alfabetização. Quem quer estudar, procura a Capitã Maria. Agora falando em coisa boa, vamos falar de emprego? Cadê o quadro de empregos? Adriana, bom dia!